Música Estamos em direita de Berlim Pessoas celebram a queda do muro Há gritos, cantigos e abraços nas ruas da capital Muitas pessoas subiram o muro e passaram para o outro lado Depois da Alemanha Oriental ter anunciado a abertura das fronteiras A população celebra o fim de um muro que dividiu Berlim durante 28 anos Por agora é tudo neste direto